Anteriormente em Cuscuzes Apaixonados Vanderlei promete casa, roupa e comida lavada para Gracinha que será a nova empregada de sua mansão Regina, que tem um olho de águia convida Jennifer e Valtinho para sua festa de aniversário Vanderlei apresenta Gracinha para Regina e vai cagar Regina recebe calorosamente a Gracinha Dante fica putinho mais uma vez Eu nunca mais vou ser humilhado Átila introduz Gracinha a criadagem E aqui é o seu lugar, desgraçada que a recebem de braços abertos Regina fala que fará de vida de Gracinha o inferno e que tem um amor secreto Fiquem agora com Cuscuzes Apaixonados Capítulo 3 Vamos nessa né pessoal Impossível Saia rua, seus incompetentes fora daqui Fora daqui, estão demitidos Vocês estão achando que isso aqui é uma repartição pública? É, vocês querem viver a custa das minhas tetas agora? Estão demitidos, rua, fora Calma doutor Alfred, calma Calma o que? Calma o que? Ainda ficam me mandando aqui Grupo de WhatsApp com imagem de ursinho mandando Bom dia doutor Alfred Aqui ó, eu detesto bom dia Eu detesto ursinho Eu detesto grupo de WhatsApp, entendeu? Saiam daqui, rua, fora Vocês estão demitidos Doutor Alfred, o senhor sabe que se o senhor demitir a gente Você vai ter que pagar a rescisão de todo mundo, não sabe? Exatamente Mas pensando bem, você tem razão Pagar rescisão, mais prejuízo Vocês estão readmitidos É isso Mas saio da minha frente Agora, agora Senta aqui Sai da minha frente Ora papai Por que o senhor mandou parar a fabricação do meu Cuscuz Fit? Por quê? Porque isso é uma bosta Quem é que vai pagar pra comer esse estrume aí? Estrume? Eu mandei fazer uma análise de vendas e olha só O meu Cuscuz Fitness é um tremendo sucesso Cara Vira Você tá de ponta cabeça, o animal Você tá de ponta cabeça, imbecil Essa linha vermelha aí significa prejuízo Esse seu Cuscuz Fit aqui é um fracasso Nossa O que que é isso? Um powerpoint sobre mim? Que chique Meu Deus, Vanderlei Como é que eu fui criar uma coisa dessas? Seu imbecil Isso vai levar ainda meu império do Cuscuz à falência Seu incompetente Imbecil Oh Vanderlei Levou os porro do papai É Bem feito Esse velho idiota do meu tio ainda vai comer na palma da minha mão E eu vou me vingar dessa família horrenda que só me humilha E vou ser promovido ao presidente do império Dante Dante vem aqui imediatamente Titio me chamou por acaso Estava passando por aqui e eu vi Dá licença Era só o que me faltava Titio amado Quando eu assumo a presidência Pronto Vai tirando aí esses pés imundos de cima da minha mesa do meu império entendeu? Eu te chamei aqui, Dante Pra fazer só uma faxina, ok? Capricha numa faxina aqui Aliás passa gel em tudo Em todos os lugares que esse imbecil do Vanderlei encostou Mas eu tomei banho O cheiro vem no Cuscuz do Vanderlei, titio Ah, eu não aguento mais essas críticas Eu dou um duro danado nessa empresa Trabalho exaustivamente todos os dias Das duas às duas e quinze E vocês só me julgam, me criticam E nunca aceito as minhas sugestões Ah, o senhor agora tem sugestões, é? Sim Tem ideias? Sim Tem propostas? Claro Então você pega as suas sugestões e coloca lá na caixinha de sugestões Bichona Eu exijo que meu aniversário apareça em todas as capas de revista Mas você não é famosa, Regina Ai, imbecil Pra quem me lembrar disso agora? Então contrata gente famosa Famosa mesmo Não quero gente que fez fazenda, tá? Contrato Vamos lá, presença VIP Quem você quer contratar o Tiririca, o Contente TV? Não, tava pensando assim George Clooney, latino George Clooney latino? Mas nem o cachorro, como é que vai? Ai, caramba Ah, até que podia chamar também Podia chamar a Bruna Marquezine Podia chamar, vai notando Podia chamar a Marina Rui Barbosa Podia chamar as Kardashian também Mas assim, não se atreva a chamar nenhuma mulher mais bonita do que eu Chama só essas aí as mais ou menos Eu consegui o telefone da Bruna Marquezine Mentira Você pode mandar mensagem pra ela que você preferir Tá, peraí Eu vou mandar mensagenzinha fofa pra começar Depois que tornar íntima Que mandar uma teta eu mando convite, peraí Vou mandar Ela tá online, peraí Vou mandar um meme Ela tá digitando Caramba Ah, ela me mandou uma sigla VSF As pessoas falam tudo criptográfico Ai, sabe o que eu acho que é? O quê? Vou na sua festa Você encontrou o X do tesouro Você viu? Vou mandar pra ela então, aqui ó Feliz Dia Princesa FDP Isso, nossa, os pessoal falam tudo de jeito estranho Como é que ela vai falar? Juventude Ué, peraí Essa vagabunda me deu um bloco Caramba O que ela tá achando que ela é? Dei a Bruna Marquezine Ela é aquela chaninha magra dela Que ódio desgraçada Calma Que raiva Calma Antipática Vamos fazer o seguinte, eu vou subornar Eu vou subornar a revista E eu vou botar você na capa Subornar Pelada Quero Selvagem Adoro Minha Ai Que gostoso Ai Ai, pera, não para, não para Preciso ligar pro Alex e pro Carolina pra chamar pra minha festa Vou parar Ai, deixa eu ligar pra eles que eu sou animado Calma Ai Vai ligar Manco, ele tá ajudando hoje, velho Porque veio no jogo do Neymar ontem O moleque arrebentou no time dele Arrebentou? Só joga pelo time dele Porque pela seleção não joga nada É movido a dinheiro Deve ser mesmo bicho Olha, comprei rabanete Comprei cenoura Comprei mandioquinha Comprei tudo Faltou alguma coisa, Carolina? Tá tocando, tá vendo? Iphone X Ai Alô, Regina Tudo bem, querida? É claro que nós vamos a sua festa No Brasil não existe anfitriã melhor do que você, tá bom? Beijinhos de luz Tchau, tchau Metida arrogante, metida gostosa Ai, como você é falseana, Carolina Adoro Que bom que você gosta Acredita que ela chamou a gente pra ir na festa dela? Eu é que não vou nessa festa, Carolina Eu prefiro chupar uma franga Ai, que nojo Mas vamos só pelas bebidas E pra postar selfie com os famosos O ano passado ela falou que um monte de famosos Um monte de gente babalada Só foi figurante do ratinho Mas esse ano ela disse que vai torrar o dinheiro do maridão Contratou vários pra fazer presença VIP Só não quer que leve a Bruna Porque a Bruna fica enchendo ela de mensagem no Whatsapp de Bom Dia E quem merece receber mensagem de Bom Dia no Whatsapp? Deu logo um bloc Merecido, viu? Ela merece mesmo Inclusive vou comprar um monte de roupa Vou toda pomposa Ai, assim, ó Ai, tira uma selfie Tá aqui meu celular Ah, aqui assim, ó Ah Ai, Carolina Que lindo Contém no extra Regina Mordomo Naruto Vocês estávam se agarrando Não, não Não é nada disso que o senhor tá pensando A gente não tava se agarrando É que eu desmaiei de emoção Quando eu vi o senhor chegando Foi isso Você me viu antes de entrar É É É um sexto sentido Que eu tenho uma coisa Isso A mulher, ela tem esse negócio de sexto sentido De prever Embutida Que nem a panelinha da air fryer Isso, é Cala a boca, mordomo E você, Regina Você, aliás, essa família toda Vocês me odeiam Vocês estão em cima do meu dinheiro Vocês querem que eu morra pra cair feitos urubus Em cima da minha fortuna, entendeu É isso, por falar nisso Chegou a fatura do cartão de crédito Sua e do seu marido O meu filho, Vanderlei Vocês acham que eu cago o dinheiro? É isso? É Não, só esse mês os dois aí Gastaram 500 milhões de reais Gente, eu tenho que falar com o Vanderlei Ele tá gastando demais Olha só, senhora É, o senhor tem que entender Que eu sou a mulher do presidente da empresa, entendeu? Eu tenho uma imagem Uma coisa que eu tenho que sustentar, entendeu? Eu sou a cara do sucesso Do Império do Cuscuz Que isso, Regina? Cê é uma maluca Cê é uma acelerada Uma louca Estamos em crise Senhor, é que é aniversário da madame amanhã, senhora É, aniversário Ah, é? Aniversário, né? É, aniversário Dane seu aniversário Acabou o aniversário Não vai ter festa porcaria nenhuma Está tudo cancelado, entendeu? Está tudo cancelado A senhora vai ficar velha sem festa É isso E passe bem Mas que velho maldito Acredito que ele vai cancelar a minha festa E não me chama de velha Desgraçado, anota aí Eu vou me vingar desse velho desgraçado Anota Desvingar do velho desgraçado Fim da picada Fim da picada Ó, mosquito acabou de ir embora Macacos, me mordam Isso aí eu vou ter que ligar no zoológico para providenciar, né madame? Sabe como é que é? Nossa, gracinha Esses seus melões me deixam louco Ai, bobo Não são melões, são cebolas Homens na cozinha, né? Não sabem diferenciar um cozido de uma brusqueta Ah, eu amo o seu cozido e a sua brusqueta Nunca comi e já amo Ah, então experimenta isso aqui Nossa, mas isso aqui tá uma bosta Por você Eu comeria tudo até lamber os beiços Ai, bobo Eu te dei água sanitária sem querer Esse é o balde da limpeza Que eu uso para esfregar o chão Enquanto Enquanto você esfrega o seu casamento na minha cara Ah, gracinha, não fique assim Ai, não toque em mim Você mentiu pra mim, Vanderlei Achei que seríamos um casal Mas não Não temos aquele sonho maravilhoso De ter a tatuagem em lugares que não pegam sal A conta de Facebook de casal, cadê? E as roupas juntas andando por aí Nunca Por quê? Sabe por quê? Porque você está com Regina Ah, gracinha Se você me amasse de verdade Ficaria comigo mesmo sendo casado Meu Deus, você é casado? Eu quero morrer Ah, gracinha, não posso ver você chorando É tão doce e meiga Oh, vida Por que fizestes isso comigo? Por que me apresentastes, gracinha, só agora? Eu não posso me separar de Regina Pois ela me depenaria na justiça E com um escândalo desse, papai me deserdaria Ah, eu não quero virar mendigo Prefiro ouvir o João Kleber falando a cada dois minutos no meu ouvido Para, 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 para do que ser pobre Ai, que saudades de mamãe e papai Eu era feliz e não sabia Mesmo não sendo uma princesa de verdade Eu tinha tábua tabatata Essa sim, era minha amiga de verdade Mas não Estou fadada a ficar nessa moção dos horrores Só pra ficar perto do homem que eu amo Ah, gracinha, não prestei atenção em porra nenhuma do que você falou Não consigo parar de olhar para seus carnudos lábios Mas o que significa isso? Porque eu não tô toda a tua vida Mas não consigo parar de olhar para seus filhos Mas não consigo ficar perto do homem de verdade Mas não consigo ficar perto do homem que eu digo Mas não consigo ficar perto do homem que eu amo